João Pereira dos Santos, 68 anos de idade. Ele sumiu no começo do mês passado, de novembro, numa área rural em Cotia, aqui na Grande São Paulo. Ele teria sido levado por homens e nunca mais foi visto. Para a família, esse senhor está morto. Tudo por causa da disputa de uma casa. Prestem atenção. Uma história teria sido inventada e teriam botado na conta desse senhor. Botaram na conta do seu João. Como tinha gente de olho numa casa, a família acha que inventaram uma história de que o João era bandido, de que o João teria abusado de uma criança de 11 anos para ver se o João sumia. Essa é uma das hipóteses. Quem é que fez a reportagem, Zamataru? Por favor. Luísa Zanquieta vai contar para a gente. Deixa eu entender junto com você. Como medir o alcance dos tentáculos do conhecido Tribunal do Crime? João Pereira dos Santos, de 68 anos, seria a 15ª pessoa condenada e executada por homens que assumem o papel de justiceiros? E se esse recado serve de alerta, muitas vidas estariam em perigo. O escadão da morte voltou e não está de brincadeira não, entendeu? Tem mais por vir ainda. Daqui para o Natal, nós vamos fazer a limpeza geral em Cotia, calcaia do alto, entendeu? A greste. Nós vamos estar aí, até margem grande, nós vamos estar executando tudo aí. A família do aposentado desaparecido há um mês tem sérias suspeitas de que os homens que raptaram João participaram de uma ação orquestrada e encomendada por alguém que o conhecia muito bem, Suzana, a enteada do caseiro. O que eu sei do sumiço dele foi o que foi me passado por mensagens, que quatro indivíduos levaram ele da casa dele num uno prata, sem placa, aqueles unos antigos, e que provavelmente ele teria sido levado para julgamento do crime organizado. Qual a razão de ter sido entregue e julgado pelo tribunal do crime? Segundo a família, a acusação partiu da própria enteada, que aponta o então padrasto como autor de um abuso sexual contra a filha dela, uma menininha de 11 anos. Agora, a grande questão é, ele teria mesmo abusado da filha da enteada? Ou isso tudo não passa de uma grande armação apenas com o objetivo de um interesse econômico? A enteada estaria de olho no terreno e na casa que João construiu, enquanto estava casado com a mãe dela. Eu acho também que é o terreno dele, né? Eu acho que ela tinha raiva dele por alguma coisa, que a gente ainda está tentando descobrir, porque ninguém ia fazer isso à toa. Ela poderia ganhar, então, em questões financeiras? Sim, o terreno dele. A casa? A casa. Suzana é filha de Cristina, a ex-mulher com quem João viveu durante seis anos. Recentemente, o casal decidiu se separar. E João, que nunca foi muito de falar sobre a vida pessoal, dividiu com os filhos a situação angustiante. Tinha ido lá para falar com ele, só que eles acabaram discutindo, ela deu um tapa na cara dele e falou que ia chamar a polícia. E ele implorou para ela não chamar a polícia. E depois ela falou para mim que tinha um áudio da filha dela contando, e ela chorando muito. Essa mensagem você não ouviu? Não. Só que tomei na ligação, ela não colocou a filha dela para falar, nem eu não ouvi choro de criança nenhuma. Depois do último contato feito com a enteada do seu João, a família dele não conseguiu mais conversar com ela, ela não atende mais as ligações. Mas, eu estou aqui com um telefone da Suzana. Não é possível completar a sua ligação. Por favor. Vou fazer uma nova tentativa pela internet, porque não sabemos se ela já trocou de telefone, se ela ainda mantém esse mesmo número. A Suzana não está atendendo o telefone, porque nós gostaríamos muito de saber a versão dela sobre tudo isso. O aposentado trabalhava como caseiro em uma região de sítios aqui em Cotiana Grande São Paulo. Um lugar tranquilo, com muitas casas, região de mata. E uma semana antes de desaparecer, saiu, se separou da ex-mulher e passou a morar na casa de um sobrinho dela. Foi de lá, inclusive, que ele foi levado, segundo testemunhas, por quatro homens em um carro, um veículo suspeito. Teria sido convidado por um deles a entrar nesse carro, por livre e espontânea vontade. Logo em seguida, dias depois, rumores de que ele teria sido julgado e condenado à morte pelo Tribunal do Crime apareceram. Se naquela noite, João foi mesmo levado para o julgamento no Tribunal do Crime, A família calcula que a única explicação para o estranho sumiço foi a sentença de morte. Não consegui nem enterrar ele, para ele ter um enterro digno, né, perto da gente. Que a gente não consiga encontrar o corpo, né. Esse é o medo? Sim. Eu não vou poder passar o final de ano com ele. E dói bastante, porque eu fico nessa dúvida se eu vou achar viva ou não. E se eu vou achar. A prisão dos executores também é outro desejo dos filhos de João. Eles temem pela própria segurança, uma vez que a busca por pistas pode levar a pessoas extremamente perigosas. A enteada dele falou que ela tem uns amigos, ainda no dia que ela me ligou, ela falou que os amigos dele eram da pesada. Eu tenho medo de sair na rua e acabar acontecendo alguma coisa até com a gente. Que haja justiça. Você vai batalhar até o fim por isso? Até o fim. Eu não vou descansar enquanto não houver justiça. É, eu lamento informar, mas a gente vai descansar esperando a justiça, viu. Tá difícil. Nesse caso, sobretudo, né, que é um tribunal do tráfico, aparentemente pode ter sido uma ação do tribunal do tráfico. Mais uma vez, os traficantes enganados aí. Os traficantes estão sendo usados e não perceberam até agora. Mas também, você acha que eles estão preocupados? Veja quantos corpos encontrados em cemitérios clandestinos que até agora foram elucidados. E quando elucidados, são punidos? São punidos? São punidos nada, uma ova. Quem é punido é o trabalhador. Que três meses e meio, né, durante três meses e meio tem que trabalhar nesse país pra pagar imposto. A partir do meio de março, o dinheiro começa a ser nosso.